A gente se conscientizou, principalmente no aspecto da marcação. Nós tivemos bastante dificuldades aí no começo, justamente pela equipe estar se encaixando ainda, encontrar um melhor posicionamento dentro do campo. Depois que isso foi acontecendo, claro que a gente ainda tem bastante coisa para melhorar nesse ponto, mas já melhorou bastante em comparação ao começo do campeonato. Então a gente tem que melhorar jogo a jogo. Hoje foi a última partida dessa etapa para a gente poder seguir em frente. Então é uma hora boa para a gente começar a crescer, só que a gente tem que saber também que tem jogos muito mais difíceis pela frente.